Música Denise trabalha com uma das coisas mais gostosas da nossa cultura gastronômica aqui em Nova York e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Música Música Enfim, eu estou indo me encontrar com a Denise, ela já mora em Nova York por um tempo e ela tem uma história muito bacana pra contar pra gente. Agora o lance é... ah, finalmente! Você andar no horário do rush em Nova York, nas estações do metrô, seja bem cedo da manhã ou tarde da noite é uma loucura. Eu acho que estou no caminho certo. A Denise, pra quem não sabe, ela vive daquilo que nós brasileiros mais amamos. Os doces mais preciosos da nossa cultura gastronômica. Então bora lá, eu acho que... eu estou no lugar certo agora. Cara, a única dica que eu tenho da Denise é que ela está usando preto. Então eu acho que agora eu já estou na plataforma certa, finalmente, e vou tentar localizá-la. Eu acho que eu acabei de passar por ela. Denise? Ai, que susto! Tudo bom? Não se intimide, chegamos já com a câmera ligada. Gente, essa é Denise no letro. Ela trabalha com uma das coisas mais gostosas da nossa cultura gastronômica aqui em Nova York. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vou levar ela no lugar. Acho que ela não conhece. Você conhece o DeKalb? Não, ainda não conheço. Primeiramente, prazer, Denise. Prazer. Finalmente, a gente se segue nas redes sociais há um tempinho. É. E rolou a curiosidade. Rolou a curiosidade da minha parte de gravar um conteúdo com ela porque ela tem uma vibe muito legal, umas fotos lindas que vale a pena vocês conferirem. Eu falo pras pessoas, eu costumo impedir as pessoas ficarem aguardando eu a chegar com a câmera a qualquer momento porque esse é o grande propósito, né? Sair de um lugar pro outro. Hoje, no caso, eu vou estar levando ela pra conhecer um local que eu já conheço, que eu me amarro, o DeKalb Hall. É uma espécie pra gente que mora no Brooklyn. Falando nisso, ela também mora no Brooklyn. É. Só consigo rir. Veja bem, então assim, o Chelsea Market, pra Manhattan, está como o DeKalb está pro Brooklyn. É uma área recém aberta. Tem um, enfim, um mercado gastronômico absurdo. Tem muita coisa boa, muita coisa gostosa lá. E a gente tá indo lá conferir hoje. Bora lá que chegou o nosso trem. Esse aqui. Bora entrar. É. Bora lá. Concentrado. Pode ser aqui. Você me conta uma coisa, como surgiu a sua paixão pelo brigadeiro? A sua ideia de para fazer brigadeiro em Nova York. Como começou assim tudo? Você sempre fez em casa? Como começou? Mas quem não sabe fazer brigadeiro não é brasileiro. Um bom brasileiro vai sempre saber, vai sempre ter uma boa receita, enfim. É. De brigadeiro. De brigadeiro. Comecei a fazer porque, você sabe, trabalho aqui. em Nova York é complicado, principalmente pra quem tá chegando, né? Pra quem tá chegando é um pouco complicado. E a Fábio. E a Fábio foi, na verdade, uma grande inspiração pra mim. A Fábio. A Fábio. Ela te deu dicas. Ela, tipo... Eu me inspirei nela pra poder fazer, porque eu não queria fazer a mesma coisa que ela. Entendi. Eu queria ser uma concorrente. Não. Porque não tem como concorrer com o pão de queijo da Fábio. Nossa, pão de queijo. Aliás, eu preciso ser honesto, dizer que eu ainda não experimentei o pão de queijo dela, por falta de oportunidade mesmo. A gente se encontrou várias vezes mais fora dessa... Inclusive, quando ela voltar agora do Brasil, a gente... Eu vou fazer alguma coisa na casa dela. Eu vou pra casa dela gravar e pegar tudo. Você conheceu a Fábio aqui ou no Brasil? Eu conheci aqui. Entendi. Eu conheci também, tipo, pelo Instagram, essas coisas. Sério? Que legal. Cara, Instagram, eu conheço tanta gente legal que se torna amigos, contatos. É uma das melhores redes, assim, da atualidade. Tem perdido muito pelo Facebook. Aliás, o Facebook tem perdido muito pelo Instagram por conta da interação. O Instagram proporciona uma interação. Você conhece mais da pessoa. Por exemplo, eu imaginava que você trabalhava com moda. Aliás, você é formada em moda, né? Eu sou formada em moda. Eu me formei em moda em Curitiba. Peraí. Saiu do Pará, fui pra Curitiba. Com quantos anos isso? Seis anos atrás. Mentira. Seis anos atrás. Aí eu fui... Me formei em moda em Curitiba. Trabalhei na área. Trabalhava como estilista. Trabalhei como vendedor. Cara, chegamos. Bora lá. A gente não pode... O lance aqui é não perder a parada. E daí? Você se formou em moda em Curitiba ou no Pará? Eu me formei em Curitiba. Me formei em moda. A gente tem que correr aqui em Nova York. A gente não pode... Não pode parar. Eu vou fazer um novo começo. De novo. In old New York. E aí? Seis anos atrás. Você estava em Curitiba? Isso. Eu estava em Curitiba. Trabalhando. É... Com moda. Trabalhei para um estilista. Tá? Não pode parar. A Sandra Canayama em Curitiba. Maravilhosa. Beija. Trabalhei para Fitch. No Pátio Batel. Que é um shopping em Curitiba. Um dos melhores shoppings de Curitiba. É... E quando você, tipo, pensou em vir para Nova York? Foi o quê? Qual foi o pontapé inicial? O start? Assim, ah, vou ampliar os meus campos de conhecimento e contatos em relação a moda lá. Como surgiu a ideia? Eu poderia estar em qualquer outro lugar do mundo, mas eu vim para o local mais competitivo do planeta, né? Achando assim. Não quero... Mas tem uma coisa boa de Nova York. Se você consegue se dar bem em Nova York, você está pronto para o mundo inteiro. Você está pronto para tocar a sua vida profissional. É. Você amadurece bastante, né? Tipo, acho que um mês em Nova York é relativo a uns 10 anos no Brasil em termos de conhecimento. A gente evolui muito. Não vai ter... Nunca mais eu vou voltar a ser quem eu era, sabe? É... É um intensivão da vida. Espera. Aqui, fala sério. Tá chovendo. Cara, e tá um dia... Tá um dia... Um dos motivos também que eu tenho que trazer para um lugar fechado, é porque assim, Nova York tem dessas surpresas. Tá uma... Olha isso. Tá uma... Tá uma... Uma neblina absurda aqui. Aqui, ó. Olha que tempo louco hoje. Olha isso. O bom é que o local que a gente está indo... É fechadinho. É fechado. E é uma das coisas boas de Nova York, né? Nova York você pode tirar o Dinha e fazer atividades indoors, que não faltam opção. É verdade. Voltando... Voltando ao Brasil lá, em Curitiba, falando de moda, você teve o tino de vir para Nova York. Você já teve aqui algumas vezes, né? É, eu já... Tipo... Tinha vindo passar férias duas vezes, aqui, e... Aí eu resolvi vir para Morata, eu queria um desafio, sabe? Quando você quer viver outra coisa, eu falei... E sozinha, sem família, sem ninguém? Sozinha, sem ninguém. Daí eu falei, pô, eu tenho vinte... Que coragem. Tenho vinte e seis anos, vamos lá, vamos arriscar, até os trinta a gente pode pirar a cabeça. É verdade. Falei, pelo menos o meu inglês eu vou melhorar. Quer dizer, alguma coisa de positivo vai sair dessa história. E tá melhorando, hein? Tá melhorando. Denise, é o seguinte, falando de comida, agora a gente vai entrar num eixo aqui, que esse prédio chama The Club Hall. Existem lojas, enfim, existem várias lojas, mas a pegada aqui é gastronomia. Você vai conhecer lá o lugar. O que você acha, por exemplo, você agora, profissional de brigadeiro, o que você acha, não sei se é a banalização ou... Eu não sei se é a banalização ou o excesso do uso da palavra gourmet. Algumas pessoas brincam, falam que é a gourmetização da culinária, né? Não só o Brasil, acho que o mundo tá passando por esse momento, deixa eu virar aqui. Onde as pessoas, pra qualificar um pouco melhor o que elas produzem, elas chamam de gourmet. Às vezes... O que você acha? O que você tem a me dizer? Você chama o seu brigadeiro de gourmet? Como é? Olha, você pode chamar de gourmet, mas o lance do gourmet é que eles falam tipo do ingrediente, que eles usam ingredientes de alta qualidade, etc. Eu acho que é bacana a questão do gourmet, mas você super exaltar um produto, tipo um brigadeiro, que é tão simples, né? Simples. De se fazer, né? Você faz com três ingredientes, você faz um brigadeiro. É o que? Leite condensado, chocolate, um bom chocolate, né? Bom chocolate, creme de leite. Daí eu tento usar uns produtos mais naturais, sabe? Desculpa. Orgânico, você tem essa pegada também, que você preza muito o uso de ingredientes orgânicos também no seu brigadeiro? É, daí as nozes, eu tento moer as nozes, sabe? Eu mesma, pra ficar fresquinhas e tal. Eu ainda não experimentei, eu vou experimentar daqui a pouquinho. Uma coisa que eu posso dizer é, ela já me conquistou pelas fotos, assim, se você pode, se tudo na vida você come também com os olhos, eu já achei deliciosos pelos olhos, deliciosos só de olhar. Ó, vamos descer, a gente chegou. É aqui. É, fica bem escondidinho, porque ele fica aqui no nível, aqui no segundo, no subterrâneo. Tchau, tchau. 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 Hoje tá tranquilinho porque a gente tá aqui no quê? Hoje é uma quinta-feira, mas é tranquilo assim, tá sempre cheio. Mas hoje tá menos, acho que é o horário também, não tem tanta gente, então tá perfeito pra vir com calma, pegar uma cerveja, várias cervejas locais feitas no Brooklyn estão aqui também e uma comidinha local, galera. Isso aqui é um dos propósitos do LeCobre, é fortalecer e valorizar os comerciantes locais, né? Quem trabalha com comida aqui do Brooklyn mesmo, né? E assim, é um eixo que poucas pessoas que vêm em Nova York conhecem, poucas pessoas, tipo, sabem disso aqui. É, eu vou deixar o endereço aqui na caixa. Tchau. O que você tá achando da música daqui, Denise? Tô gostando da música, tá bem legal. Gostei do playlist deles. É bem minha vibe, assim. Mano, você é o melhor. Thank you very much. Segura aí, eu vou deixar ficar na sua altura, encaixar ali. É o seguinte, galera, a gente veio aqui no iTunes, no iTunes Crappy, dentro do LeCobre. Finalmente o meu Crappy de morango e Nutella tá pronto. Mas antes de eu experimentar aqui, a gente vai voltar pro assunto do brigadeiro, que a Denise trouxe pra mim aqui. Vamos pegar aí, Denise. Aí eu vou dar o veredito desse brigadeiro aqui agora. Carinho. Eu abro? Não, você abro. Você abro. Segura aí pra mim. Concorrentes... Deixa eu mostrar aqui. Porque a concorrência de doce aqui tá absurda. Bom, hoje eu não vou... não vou... não vou... Só a brigadeiro, é assim. Esse é o tradicional. Esse é o tradicional. Esse é o de... De peixinho. Qual que é o de peixinho? Ah, o de peixinho. E que é de... Eu vou no tradicional pra não ter erro. Tá bom. No tradicional. No tradicional. O Pedro Andrade sabe que pra foi na verão. Então, um beijo pra ele, que ele é maravilhoso. Eu adoro ele. Graças ao Pedro, as coisas foram... Muito... Muito bem recebidas. Graças a ele. Muito bom. Super honesto. Chocolate de muitíssima qualidade. Super aprovado, galera. Brigadeiro. Brigadeiro em Nova Iorque. Maravilha. Não, não. Eu vou depois... Tem que provar tudo. Nos meus stories... Eu vou fazer um de cada. E vou te marcar. Meu Deus do céu. Você pereia ter me filmado. Pera aí. Quem? Posso postar lá? Não, eu vou fazer... Eu vou fazer... E eu vou te mandar. Tá bom. Em casa. Agora... Não, você vai fazer uma agora. Vou fazer um storiesinho nosso aqui. Vamos. Ah, quase. Como assim? Não, vamos fazer o que você comendo. Tá, bora lá. Bora lá em volta. Estamos com... Estamos com dois crepes aqui, Denise. A gente vai ter que tentar... Ai, meu Deus. Que menina. Eu vou ter que colocar na sacolinha. Olha a concorrência aqui, ó. Olha aqui, gente. A concorrência de doces aqui, a gente tá no Chelsea... Ó, no Chelsea. Do DeKalb Hall Market. Que é tudo quase a mesma coisa. O DeKalb fica no Brooklyn. E a mesma pegada. É um campo gastronômico absurdo. A gente tá diretamente aqui. Vai salvando e depois a gente pode. Eu tô aqui entre esses dois crepes deliciosos aqui. E o brigadeiro da Denise. O meu. Então eu não sei pra pra que lado eu vou. Eu já experimentei o tradicional, que por sinal é fantástico. Vale muito a pena. A gente vem em Nova York, tá aqui. Então vamos. A gente vai procurar encerrar esse vídeo agora E eu vou experimentar mais um dos brigadeiros Vou falar aqui Eu não esperava, aliás, a Denise não esperava eu trazer ela pra poder comer crepe E eu aproveitei a deixa do meu encontro com ela Pra pegar as minhas preciosidades aqui Eu já experimentei o tradicional, brigadeiro comum, que é fantástico Aqui tem o de doce de leite O de amêndoa com mel E o de beijinho, que é coco, né, chocolate branco e... É coconut, é beijinho, gente Qual brasileiro não conhece beijinho? E é o seguinte Eu tô indo pro meu segundo Você nem deve lembrar qual é o seu povo? Eu nem lembro, eu lembro da minha época beijinho Vinha um cravozinho em cima, não é isso? É... Agora já não é mais gourmet É que o povo, enfim, como a gente vende muito pra gringo também Eles não adaptam o lance do cravinho O cravinho, mas o brasileiro adora cravinho É, essa é a minha memória do beijinho Eu não sei, qual que você me recomendaria? Eu recomendo... O seu favorito, eu vou experimentar o seu favorito dos quatro É um doce de leite Doce de leite? Eu tô super curioso pra experimentar o de doce de leite Prova o doce de leite Vamos lá Buenos Aires, tá? Você já foi em Buenos Aires? Não conheço a Argentina ainda Tradicional, de Buenos Aires Mas conheço o doce de leite de lá Tem coco? Tem coco? Não Tem alguma coisa crocante É o... É as noces São as noces Sabe o que você me deu vontade de fazer? O que? Queijo Minas Tipo queijo e doce de leite Mas fantástico Pra cortar um pouquinho o doce, né? Aí você coloca as noces Não, mas tá fantástico Tá muito bom Que fica... Olha a consistência disso, galera Isso aqui lá em casa vai ter briga Muito bom, muito bom Que bom que você gostou Eu vou encerrar esse papo aqui com a Denise Mas antes Se inscreva no canal Se você gostou do conteúdo O intuito aqui Não sou eu Não é a Denise É mostrar Nova York É trazer experiência aqui pra vocês Qualquer sugestão Qualquer dica Escreve aqui embaixo Deixa o like Faz todo aquele processo Ativa o sininho Deixa o like Faz o joinha E... Um beijo grande Até o próximo Big City Life Eu achei você um amor Muito fácil de conversar Você é um querido Obrigado Te deixei à vontade? Bem à vontade Já me sinto íntima De um primeiro encontro Já tá surtindo uma amizade aqui Com certeza Que seja esse o primeiro de muitos E vamos possivelmente Estar falando muito de Nova York Juntos ainda Beijo grande Quero te agradecer Pela participação Pelo tempo Me sigam E tá aqui as redes sociais Da Denise Aqui embaixo E até o próximo Quando vocês virem pra Nova York Brigadeiro E no IC Então é isso